Olha só, criação de rota ecoturística com reabertura do Horto Florestal. Esse requerimento foi do vereador-delegado Luiz Alves, tá? Ele solicitou ao prefeito municipal que informasse a Casa de Leis se há possibilidade de determinar a realização de estudos, visando então a criação de uma rota ecoturística aqui em Maringá, incluindo a abertura do Parque Florestal dos Pioneiros 2, que é essa que fica aqui perto do Marista, e do Horto Florestal, que fica ali no Borba Gato, perto do Calil. Lembrando que, lembrando aos meus amigos e ouvintes, e o pessoal que tá na live, que vai fazer 19 anos que o parque está fechado. E é por isso que eu entrei nesse assunto. Horto Florestal, fechado há quase 19 anos, e nada até agora. Celestino. Se eu não me engano, é uma promessa de campanha do prefeito, né? 2017. Reabertura do Horto Florestal. Eu não sei como estão as negociações a respeito disso, com a companhia Melhoramentos, mas a ideia do vereador é muito boa. Mas eu acho que já existe essa rota turística, né? Inclusive, a jardineira faz diariamente a rota turística de Maringá. O ecoturismo de Maringá precisa ser revisto, né? O plano diretor. Por exemplo, o Parque do Engá tá cheio de cipó, o problema de erosão, o problema da seca do lago. E aí a gente lembra da drenagem no entorno do parque do Engá, que levou a pista emborrachada e até agora não foi feito nada. O Horto Florestal tá fechado há 19 anos, como você disse. É quase. E aí a gente tem que saber como é que estão os trâmites entre prefeitura e companhia Melhoramentos. O vereador poderia ter revisto isso, feito um requerimento, né? Pra pedir como é que estão as tratativas entre prefeitura e companhia Melhoramentos, pra depois fazer a criação dessa rota. Edivaldo. Lembrando que ali é uma área privada, pertencente à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O prefeito Ulisses Maes se esforçou e muito pra cumprir essa promessa. Foram inúmeras reuniões, creio que o Calazano deve ter participado. Participei de várias, né? Várias, várias. Isso não vai acontecer. Eu sou contra a abertura do Horto Florestal. Ali é provavelmente que é uma unidade de conservação, deve ser um OC, não pode fazer nenhuma intervenção ali. É muito difícil cuidar daquilo, né? Porque lá precisa ser cercado. Deu uma série de protocolos a ser respeitado ali. Avançou em algum momento pra se instalar lá uma unidade ambiental, de educação ambiental. Com o OEM, mas isso também não avançou com a Companhia Melhoramentos. Então, não acho isso provável, né? E aí o vereador tem fácil obter essas informações em relação a essas tratativas entre o município e a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O ideal é que aquilo continue fechado, né? Dessa forma que está, dada a dificuldade da manutenção daquilo. A gente sabe que a gestão pública tem suas limitações. Já se tentou em algum momento, na gestão do Silvio, uma OSCIP, né? Pra cuidar do Parque do Engar, também não avançou. Ali também é uma unidade de conservação. Não deve fazer grandes intervenções ali. E deve ser mantido como um pulmão da cidade. Fica bonito aquilo. Então, não acredito que seja adequado abrir. Mas, de qualquer forma, tem esse obstáculo por se tratar de uma área privada. Mas, de qualquer forma, parabéns ao vereador de criar uma rota ecoturística, né? Eu também não entendi qual seria exatamente essa rota, viu, Kelly? Ela começaria onde, terminaria onde? Qual seria a mágica? É, na verdade, no requerimento, ele só fala da criação. Começaria, terminaria e entraria aonde, né? Exatamente. Até porque a gente também tem o Bossa e das Grevilhas ali na Nação Judas Tadeu, que realmente era uma rota, era um parque que tinha umas caminhadas ali por dentro, que, se eu não me engano, está fechado também. E aí, eu quero perguntar... Estava muito feio, pelo menos. Estava feio. Não sei se foi feita alguma intervenção recente, porque é um local bonito, mas estava muito feio. Mas, Calazão, eu quero perguntar um detalhe pra você, já que você fez parte também da Prefeitura. Se o prefeito sabia, ele já também já fazia parte de outras administrações, ele já não sabia que era uma área de preservação, pra que fazer essa promessa de campanha, então? Na verdade, a intenção do prefeito era que o município fizesse aquisição da área, era, de fato, tornar a área uma área pública. E, realmente, houve várias tentativas nesse sentido. As negociações, até onde eu acompanhei pessoalmente, participei de várias reuniões, na época, pelo menos, elas não avançavam porque o valor pedido pela companhia era um valor absurdo, que, ao entender da Prefeitura, o entendimento do qual, inclusive, eu concordava com ele, não condiz com a realidade, tendo em vista que eles estavam valorando aquela área como se ela fosse uma área comercial. Aquela região onde está o horto é uma região altamente valorizada do ponto de vista comercial. Agora, eu não posso tratar a área do horto florestal, por exemplo, como se lá tivesse potencial de índice construtivo. Sabe? Isso faz com que o valor da área suba bastante. Então, não é assim que se avalia. Na época, inclusive, eles apresentaram uma proposta, me lembro agora o valor, a Prefeitura fez outros estudos e comprovou que, considerando as limitações ambientais daquele parque, o valor seria outro e a Prefeitura estava disposta a pagar. Houve essa tentativa, mas houve uma recusa veemente, inclusive veemente, 45 milhões. 45 milhões era um patamar de início de debate. Exatamente. Mas houve, assim, uma negativa veemente por parte da companhia em prosseguir as negociações nesses termos. Então, a intenção do município era tornar aquela área pública. E aí, de fato, o Edvaldo tem razão. Por quê? Se torna área pública, a gente tem que considerar que, hoje, efetivamente, ele tem uma série de demandas. Inclusive, tem ação civil pública, tem demandas do Ministério Público sobre aquele local. Então, isso também a companhia deveria colocar em consideração. Ou seja, quem for fazer a gestão daquela área, precisa fazer intervenções imediatas. Na época tinha problema de erosão, não sei como é que isso ficou, mas eram situações, assim, altamente sérias. Então, não avançou por conta disso. Agora, com relação à proposta do vereador, de repente, não sei, né, essa questão da... Ele já mandou um WhatsApp dizendo que ele explicou em sessão. Pedi para ele um áudio, para ele enviar para a gente um áudio, explicando o motivo do requerimento. Tá bom. Mas, de repente, poderia ser uma ideia, mesmo a área não abrindo para o público como era antigamente, eu, quando mudei para o Maringá, inclusive, era um dos pontos principais de visitação. Mas, tornando aquela uma área, exatamente uma área de pesquisa, uma área onde os estudantes pudessem acessar, né, tivesse uma trilha, que não fosse aberta totalmente a público. O que não pode acontecer, de modo algum, é o que aconteceu lá na São José do Estadelo, que você mencionou, Kelly. Porque lá foi feita uma intervenção, só me engano, foi na gestão do Silvio, né. Inclusive, quem entra lá vê que tem uma série de estruturas que foram construídas e que ficaram completamente abandonadas. E ficaram ao léu, que ruíram. Então, e que virou lixo lá dentro. Inclusive, colocaram estrutura para fazer arvorismo, alguns esportes, não deram continuidade. Pista de carro elétrico. Pista de carro elétrico. Pois é. Não deram continuidade naquilo. É um local bonito, numa região bonita, abandonado e, muitas vezes, inclusive, tomado pelas drogas. Entendeu? Infelizmente, pessoas de má índole entram naquele local. Eu fui lá, eu vi. Vi população reclamando, entendeu? Para usar droga lá dentro. E acaba pegando uma coisa maravilhosa, que é aquele parque, que se transforma num transtorno para a população lá dentro. Então, quando vai fazer uma obra, tem que pensar no começo, uma intervenção, na verdade, tem que pensar no começo, no meio e no fim. Não dá para ficar na metade, como ficou lá na São Judas Tadeu. Francês? Somente, Edivaldo. Somente. 90 anos depois... Curiosidade. Depois, então, eu digo. 90 anos depois, mais um motivo para a gente aplaudir a visão dos ingleses que projetaram a cidade de Maringá e a região. A visão deles. Uma época em que mata valia cortada, eles planejaram uma cidade com pulmões verdes. Eu brinquei muito ali no Horto Florestal. O Horto Florestal tem duas pontes, tem uma represinha, tem um lago, né? Mas eu não concordo com o Edivaldo com a intenção de deixá-lo fechado. Acho que a natureza tem que ser vista. Talvez você fazer uma trilha ecológica resguardada para que a pessoa não intervenha no meio ambiente seja bem interessante para a pessoa ver uma das últimas reservas de Mata Atlântica realmente intocadas na região. Muito mais que o Parque do Ingá. O Parque do Ingá, que é central e a prefeitura tem responsabilidade, está muito descuidado. Está sofrendo a intervenção do homem ali. E lá temos também muitos exemplares animais, lá tem muito, por exemplo, muito macaco prego, tem muito palmito virgem lá no Horto Florestal. Agora, o delegado de Luiz Alves, ele tem muito boa intenção, mas ele é muito novo em Maringá ainda para saber que a questão do Horto Florestal não se resolve assim tão facilmente. É ótimo que não se resolva também que ele seja mantido assim. E o Parque Número 2, o Parque Pioneiro, né? Bosque dos Pioneiros, ele também não vai ter trilha ecológica, não, porque o que se tem ali, a prefeitura procura esconder, que é muita erosão, muito problema interno, e quanto menos se mexer, melhor. Edivaldo, rapidinho que a gente vai com o break. Em 82, na primeira gestão do Saíd, havia uma pista de motocross no Horto Florestal. Então, posso te falar? Posso dar um detalhe? Eu vou dar um detalhe? Eu vou dar um detalhe. Você andou na moto? Eu vou dar um detalhe. Eu vou dar um detalhe. Só uma curiosidade. Eu estive com o prefeito, com o Nivanor Bernardi, que era um paranaense campeonato de motocross, campeão de motocross. Aí o prefeito falou para ele, então, nós temos esse buraco aqui, que é onde passa o rio aí, e era um buraco nos 2, 3 metros, né? E a gente dá uma acertada nele para vocês poderem fazer a pista dentro. Ele falou, não, a gente gosta assim mesmo, a gente entra de um lado, vai para o outro, e foi feita essa corrida de motocross praticamente no meio da mata, dentro da pista. Mas não foi intervenção humana que causou problema na pista, que causou erosão. Já havia erosão. O que faltou foi cuidado, né? A erosão vai comendo sempre as beiradas do barranco e vai aumentando o buraco.